Eu queria te parabenizar pela sua conquista, aprovação no EB2NW. Você tem um histórico profissional maravilhoso, muitas conquistas ao longo da sua carreira, passou por grandes empresas, tem formação em direito, formação em comércio exterior, hoje trabalha na Receita Federal, na parte de auditoria. Eu gostaria de saber um pouquinho como foi todo esse processo na sua carreira até você decidir aplicar para o EB2NW. Como foi a sua jornada profissional? Você pode compartilhar um pouco do seu currículo com a gente? Legal, com certeza, com certeza. Primeiro que, mais uma vez, eu quero agradecer a Leon Grupp por fazer parte dessa história, que definitivamente sem vocês, talvez esse sonho nunca teria se realizado, como não se realizou algumas vezes no passado. E eu acho sempre interessante falar sobre isso. porque, desde criança, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, sempre foi algo que... Eu sempre falo que eu nasci no país errado, porque eu não tenho nada do Brasil, assim, eu não gosto de futebol, não gosto de pagode, não gosto de cerveja, não gosto de carnaval. Então, eu sempre fui uma pessoa que, para mim, o Brasil, como um excelente país, praias e tudo mais, mas eu sempre falei, cara, mas a minha cultura, digamos assim, ela não se adapta à cultura brasileira. E eu joguei basquete a minha vida inteira, durante toda a minha infância, adolescência, eu joguei aqui no Brasil, sem profissional, busquei pra fora, quase fui pros Estados Unidos, ali com 17 anos, acabei indo pro Canadá, depois voltei, e eu sempre quis morar nos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos. E aí, eu sempre tive a intenção clara, também, de ir de maneira legal. Eu nunca, nem passou pela minha cabeça, de ir legal, até porque eu sempre fui pra lá, com meu pai, que era piloto, hoje é aposentado da Varig, então eu sempre conheci os Estados Unidos desde criança, sempre fui muitas vezes, e eu conhecia, também, o que era ir ilegal, o que acontecia, o estilo de vida que você teria sendo ilegal, e não era isso que eu queria, por amar tanto aquele país, e querer, de fato, construir uma vida lá. E sempre teve esse sonho dentro de mim, primeiramente pelo basquete, e depois, esse sonho, ele ficou ali, me atazanando, de certa forma, ele ficou toda hora me cutucando, desde os meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, a primeira empresa que eu entrei, foi a primeira multinacional, que foi a IBM, trabalhei três anos na IBM, aqui no Brasil, uma empresa americana, eu trabalhava o dia inteiro com americanos, só usava inglês, só falava inglês, todos os clientes eram americanos, então, eu já estava ainda mais com esse contato com os Estados Unidos, e desde lá, eu já tinha em mente, como é que eu consigo, talvez, ir para os Estados Unidos, com trabalho, de maneira legal. Mas pela IBM também não funcionou na época, eu era muito jovem, eu não tinha experiência, a IBM não tinha sponsorship, ela não tinha nenhuma estrutura para fazer isso na época, que fosse relevante, até porque eu não era um cargo, já de executivo, nada do tipo, eu tinha 18 anos, tinha começado a trabalhar, e aí, aquilo continuou dentro de mim, toda hora eu ficava pensando em possibilidades, alternativas, para tentar construir esse sonho. E aí, continuei, troquei de empresa, fui para a Volkswagen, trabalhei dois anos e meio na Volkswagen, mais ou menos, como analista de importação e exportação, e mais uma vez, além de clientes na América Latina, na Europa, eu também trabalhava com clientes nos Estados Unidos. E aí, mais uma vez, eu tinha algumas possibilidades, e eu tentei fazer dar certo, com um dos clientes, mas também não deu certo, depois ele acabou tendo problemas pessoais, saúde, e acabou mais uma vez, esse sonho também ficando parado. E nesse meio tempo, eu estudei para a Receita Federal, estudei durante quatro anos e sete meses, quase cinco anos. Durante esses quase cinco anos, pensei também em ir para fora, com o visto de estudante, fazer alguma coisa que pudesse dar certo, mas não me passava pela cabeça nada que pudesse ser relevante, ou que realmente funcionasse. E aí, passei para o concurso da Receita Federal, e esse sonho, ele meio que adormeceu, de certa forma, apesar de eu sempre ter o sonho comigo, ele ficou ali um pouco quietinho. Comecei a trabalhar na Receita Federal, todos os anos, desde que eu passei na Receita Federal, desde 2014, praticamente todos os anos, ou quase todos os anos, tirando a pandemia, eu viajei para os Estados Unidos, e toda vez que eu ia para os Estados Unidos, e vou para os Estados Unidos, até a minha esposa, que era minha namorada desde a época, lá da IBM, ela sempre fala isso, até hoje ela fala, que ela fala assim, realmente, quando você vai para os Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, você é diferente, parece que você está em casa, é nítido que você não sente nenhum desconforto, por ser turista, realmente você se sente em casa, e essa era a minha sensação, sempre foi quando eu ia para os Estados Unidos, como se eu pertencesse àquele lugar. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu trabalhando na Receita, trabalhando, indo e indo, lá por 2016, 2017, eu fui em um seminário em Orlando, aí eu conversei com uma empresa de migração lá, sobre possibilidades de já fazer um waiver, aquele processo de waiver, ou algum outro processo que pudesse levar alguém em casa, mas eu ainda não tinha experiência suficiente, não tinha mais de cinco anos depois de formado, a empresa falou, o seu processo ainda é muito frágil. E aí, mais uma vez, eu falei, ok, não é para acontecer ainda, se for para dar certo, se realmente for o meu caminho, uma hora vai bater. Depois, em 2018, 19, ali na pandemia, eu entrei em contato com uma outra empresa, aqui no Brasil, uma das maiores também do Brasil, que não veio ao caso falar o nome dela, e eles também olharam o meu processo, e eles também falaram que eles achavam que ainda não era tão sólido, que poderia entrar, mas eles também não, assim, não só eles não passaram tão sólido, mas eles não me passaram a segurança que vocês passaram. Eu não senti segurança quando eu conversei com eles, eu não senti esse conhecimento, esse domínio total do processo, como vocês têm, quando eu tive ali a primeira entrevista com o Átila, de perceber a total qualidade do trabalho. Eles não me passaram essa segurança por um investimento alto. E aí, eu falei, não, eu não vou fazer ainda, eu sinto que não é a hora, eu sinto que essa empresa não vai funcionar. E aí, eu tinha, de novo, abrir mão do sonho, de certa forma, eu falei, tá bom, eu vou continuar trabalhando, vivendo, vou para lá todos os anos como turista, vou curtir quando eu for, mas uma hora ainda vai dar certo eu ir para lá. E nesse tempo, a minha esposa, ela nunca quis ir para lá. Nunca. Assim, ela sempre falava, não, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora do país. E isso é uma coisa que me prendia, eu até brincava com ela, eu falei assim, um dia você me deixar, no dia seguinte eu dou um jeito de ir embora. Graças a Deus, ela nunca me deixou, e agora nós dois vamos embora. Mas ela, ela nunca teve essa vontade, ela sempre ficava muito, muito com o pé atrás, ela não tem o inglês ainda, é realmente bom, fluente, ela é mais apegada à família, então ela sempre teve um pouco esse receio. Com a pandemia, e depois da pandemia, que ela passou por um processo cirúrgico, uma infecção, quase morreu, mudou um pouco ela, isso. E ela falou assim, quer saber, agora eu acho que a gente tem que ir, e se der certo, vamos, vamos fazer a nossa vida, e vamos começar, realmente, a gente percebendo essa dificuldade, cada vez mais no Brasil, de conquistar coisas, de ter coisas, de qualidade de vida, e com tudo isso aconteceu na nossa vida, nos últimos anos, ela falou assim, agora se desse certo, eu iria. E aí, quando ela falou isso, acendeu de novo em mim, falando, bom, agora eu posso ir atrás com mais afinco, porque eu sei que agora ela está do meu lado, nesse processo. E aí, assim, eu falo que nada acontece por acaso, acho que não deu uns dois, três dias depois, que a gente teve essa conversa, que eu conheci o perfil da Rebeca, que ela é parceira de vocês, aí, bastante tempo já, e quando eu vi o processo, quando ela falou, eu já sabia do processo, sabia que existia, mas aí eu comecei a ver alguns vídeos que ela falando do processo, processo e conheci o Instagram de vocês, e aí entrei em contato, assim, foi direto, na lata, eu nem questionei, porque, de novo, eu tinha clareza desse sonho, eu sempre falo isso muito, né, para amigos, para alunos meus, quando você tem clareza de um propósito, você vai encontrar a direção, é só você ter essa, realmente, essa clareza, essa direção que você quer seguir. E aí, eu entrei em contato com vocês, fiz a entrevista com a Atila, e hoje, né, e aí eu falo que tudo tem um processo, tudo tem seu tempo, quando a gente conversou lá em março, e aí ele analisou o meu perfil, e falou, bom, agora, cara, você tem, né, dos sete critérios ali do EB2, você atende, literalmente, os sete, assim, a gente consegue justificar todos os seus critérios, você tem tudo o que precisa, mais de dez anos de experiência, formação na área, vários treinamentos adicionais, pós-graduações, premiações, coisas que você fez que são relevantes na tua área, tanto nas empresas, quanto na sua área de treinamento, de mentoria, de aulas, e aí eu falei para a minha esposa, ela falou assim, o pior que pode acontecer é negar e entrar de novo no processo, e ter que ver o que falta, e o melhor que pode acontecer é, de fato, esse sonho, é tornar realidade, depois de, mais de quinze anos de espera, digamos assim, eu diria que mais de trinta anos de espera, porque desde criança, eu quero morar lá, e o meu sonho sempre foi, né, ter algo em cara e morar lá, é algo que está em mim desde criancinha, e aí eu falei, bom, então vamos fazer isso acontecer, né, e aí a gente fechou o processo, fui atrás de tudo o que precisava, toda a documentação, e a gente entrou, deu um RFE, né, e quando deu RFE, é o que todo mundo fala, né, a primeira impressão é tomar susto, é falar, pô, e agora, né, o que será que eles estão pedindo a mais, porque se eu cumpro todos os requisitos, o que está acontecendo, mas aí conversando com a, com a doutora Samanta, se eu não me engano, que foi que fez o RFE para mim, a gente bateu papo, conversou, leu o RFE, e foi o RFE de postergação, porque a gente fez o premium processing, né, então ele foi bem, bem amplo, ele foi um pouco subjetivo, eles não trouxeram nada, nada específico do que eles queriam, eles só queriam ali que os três promes, eles fossem mais bem explicados, e aí a gente voltou com tudo, né, a gente voltou com mais cartas de recomendação, a gente fez todo um projeto de negócio, com base no que eu pretendo exercer lá na área de consultoria, de comércio internacional, de direito, de treinamentos, de mentorias, de liderança, então a gente criou todo esse projeto, e aí a gente voltou, e quando eles receberam, foi em um dia, em três horas, quando eles disseram que voltaram a trabalhar no meu processo, em menos de três horas, eles aprovaram o Green Car. então foi, eu falo que foi uma jornada, que o resultado, digamos assim, aconteceu rápido, né, temos aí, de julho, quando a gente entrou com o processo, até novembro, mas a preparação durou 30 anos, né, a preparação emocional, a preparação de, de tudo que eu tive que fazer, o tempo certo, de saber esperar, de saber compreender, de não desistir, de um sonho que eu tinha, e que eu sabia que era possível, de alguma forma, só não sabia ainda como encontrar esse caminho, e aí a Leão Grupo veio e abriu esse caminho, encontrou essa direção. Ai, que bom, Tiago, que você está conseguindo realizar o seu sonho, imagino o tamanho dessa satisfação, por você ter guardado isso desde criança, está conseguindo construir com a sua esposa Renata, né, e qual foi essa virada de chave que você acha que deu, para ela, para poder mudar de opinião, e querer embarcar com você, nessa jornada rumo aos Estados Unidos. Legal. Eu acho que foram, foram dois pontos, né, três. Primeiro, a minha paixão pelos Estados Unidos, né, ela enxergar em mim essa paixão, e ver o quanto eu sou apaixonado por aquele país, e começar a entender que, cara, se ele é tão apaixonado assim, algo de bom deve ter. Acho que não é à toa. Segundo, a gente viajou muitas vezes, né, eu com ela, acho que nós já fomos umas, a gente está 16 anos juntos, acho que a gente foi umas 10 ou 12 vezes para os Estados Unidos, e toda vez que a gente vai, eu propositalmente, eu ia botando umas sementinhas nela, assim, ia mostrando algumas coisas, ia falando sobre a realidade, para mostrar para ela uma realidade realmente diferente. E o terceiro ponto que está somado a tudo isso, é que a vida no Brasil, ela tem ficado cada vez mais desafiadora, né, eu falo, eu tenho uns melhores salários do executivo, do serviço público federal, eu tenho um excelente cargo, eu tenho estabilidade, cargos um dos mais concorridos e desejados do Brasil, e eu tenho uma vida muito confortável no Brasil. Mas a questão é, o quanto de esforço a gente tem que fazer no Brasil, para a gente conseguir o mínimo, que é a realidade hoje da maioria, você faz um esforço muito grande, para conseguir o mínimo, para conseguir sobreviver, e ter somente, talvez, uma segurança e um conforto. Agora, quando a gente começa a falar de sonhos, de de verdade realizar sonhos, o Brasil é um país que ele aperta muito o nosso calo em relação a isso, né, porque as coisas estão cada vez mais caras, de uma maneira global, não só no Brasil, o nosso real, a nossa moeda é uma moeda extremamente desvalorizada, perto do dólar, e é um país que realmente você tem dificuldades em realizações. Eu não falo só questão financeira, eu falo questão até de segurança, de qualidade de vida, eu sempre brinco, você comprar uma Ferrari nos Estados Unidos, você anda, você pode deixar o carro destrancado, você comprar uma Ferrari no Brasil, você praticamente não consegue andar em lugar nenhum, porque a chance de você ser assaltado, ser sequestrado, quebrar o carro na estrutura, é muito alta. Então, não é só a questão de poder ter coisas, mas é a vida que você tem, nas coisas básicas, na qualidade de vida, na segurança, no acesso, na simplicidade, na menor burocracia, no respeito que as pessoas têm, nos Estados Unidos, e que não tem aqui, na grande maioria das vezes, todo o país tem seu problema, mas, quando você põe na balança, pelo menos na minha visão, não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas pela minha experiência, de 30 anos viajando para lá, e conhecendo lá constantemente, e o que eu já vivi no Brasil, quando você coloca na balança, lá você constrói uma vida com mais facilidade, no quesito de realização de sonhos, viver experiências, e ter conforto, segurança, qualidade de vida, legal, estão usando isso de uma maneira, quando você vai com documentação, quando você vai legal, do que aqui no Brasil, e aqui no Brasil mesmo, tendo um alto salário, como a gente vê hoje, e vocês são um canal disso, vocês sabem que o perfil do imigrante, para os Estados Unidos, tem mudado cada vez mais, pessoas realmente, de renda A, 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 pessoas de alta renda no Brasil, estão cada vez mais deixando o Brasil, investindo lá, pessoas que têm uma qualidade de vida, porque percebem que, com o mesmo esforço que elas fazem aqui, elas podem fazer uma vida cinco, dez vezes melhor, fazendo o mesmo esforço lá, e eu fui mostrando isso para ela, ela teve esse baque aí, esse desafio na saúde dela, quase risco de vida, então, eu acho que isso trouxe para ela, mais essa percepção de, o tempo é curto, a gente deveria sempre pensar nisso, a gente vive como se fôssemos imortais, mas, na verdade, o tempo, a gente não sabe até quando, e é a única moeda que a gente não tem como comprar, o tempo, ela é incomprável, e aí a gente começou a conversar mais sobre isso, o quanto a gente ainda quer viver, construir, ter experiências poderosas, e o quanto isso levaria de tempo no Brasil, e o quanto isso levaria de tempo lá, e aí a gente pôs no papel e a gente falou, não, não faz sentido continuar aqui, porque, se a vida que a gente quer construir aqui, talvez a gente nunca construa, e a vida, essa mesma vida lá, é extremamente mais rápida, fazendo a mesma coisa, com o mesmo esforço, que a gente está fazendo aqui, e aí ela começou realmente, pelo lado lógico, entender, e aí esse lado emocional, desse desafio que ela teve, fez essa chavinha virar nela, junto com a minha paixão, e a gente indo toda hora para lá, e ela realmente começou a perceber, que vale muito a pena, e aí ela falou, se você conseguir o brincar, aí eu vou, porque aí a gente está legal, aí eu posso estudar com calma, depois ver o que eu quero fazer, e eu falei, beleza, e aí a gente entrou no processo, e infelizmente deu certo. E você está sonhando em morar nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, está realizando esse sonho agora, está no caminho certo, para poder conquistar o seu brincar, fazendo tudo através das etapas, que a lei manda, e em algum momento bateu um receio em você, porque você conquistou grandes coisas aqui no Brasil, a sua profissão, ela é grandiosa, é o sonho de muita gente, você relatou que tem uma vida muito confortável hoje, você não está indo para os Estados Unidos, numa situação de desespero, numa situação de uma melhoria de vida profissional, porque você conquistou muito aqui, na verdade eu estou em busca de expansão, porque as conquistas aqui já foram grandiosas, estão sendo, mas em algum momento bateu algum receio, uma dúvida, se valeria a pena você ir? Legal. Olha, eu nunca tive o receio de, será que vale a pena ir ou não, porque é aquilo, como para mim já é natural, é algo que eu sinto dentro de mim, como se eu já pertencesse àquele lugar, eu não tenho o mínimo receio, ou o menor medo de abandonar tudo, de largar tudo, e começar uma vida do absoluto zero lá, porque eu sei que a minha paixão, ela é muito maior do que qualquer desafio, que eu vou enfrentar, então eu acho que, o meu maior receio, na verdade era de não dar certo de novo, e tentar esperar mais tempo, e tentar descobrir quais seriam os outros caminhos, eu tinha mais receio de, será que isso é só um desejo meu, ou se de fato é um propósito, é o caminho que eu acredito que é o que Deus quer para mim, e aí esse é o meu maior receio, mas o receio de deixar tudo aqui, de começar do zero, não, eu não tenho nenhum receio, ainda mais indo documentar, indo com o encar, porque nunca tive problemas em fazer o que tem que ser feito, em estudar, em trabalhar, em desafiar, eu gosto de desafios, e tem algo que eu sempre, cada vez mais, tenho trazido para a minha vida, por mais doido que isso pareça, sempre que eu estou entre duas decisões, eu sempre me pergunto, qual que é a decisão mais difícil, e eu sempre escolho a mais difícil, não importa qual seja, eu sempre escolho a mais difícil, porque eu sei que no final, é a que vai me fazer crescer mais, é a que vai me desafiar mais, é a que vai me levar para um lugar diferente, a decisão mais fácil, geralmente vai me manter aonde eu estou, ou em algo muito próximo de onde eu estou, então, não, eu nunca tive receio, e mesmo agora, eu não estou com receio nenhum, até hoje, hoje de manhã, minha esposa até perguntou, mas é que quando a gente for, o que a gente vai fazer lá, o que você vai começar a fazer lá, e a gente conversou sobre isso, mas eu falei, relaxa, isso não é um problema, com o conhecimento que eu tenho hoje, com as habilidades que eu tenho hoje, com as crenças que eu tenho hoje, com os contatos que eu tenho hoje, não vai ser problema a gente começar lá, e começar do jeito certo, começar bem, e fazer dar certo, em alguns poucos anos, é mais uma questão de aceitar o processo, de realmente entender que é uma mudança de vida, e que nada, 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 vem para nos prejudicar, é só para nos fazer crescer. Você vai embarcar em novas experiências, as oportunidades, vai se desenvolver, tanto profissionalmente, quanto na sua vida pessoal, também, nos Estados Unidos, e com ela do seu lado, com certeza, vai ser muito melhor. Você falou também, que as coisas aconteceram no tempo certo, ao longo desses anos todos, que você veio sonhando, as coisas foram se desenhando, no momento certo, que foi quando a sua esposa me deu de ideia, quando você encontrou ali um grupo, gostaria que você compartilhasse com a gente, um pouquinho, como foi a sua experiência na consultoria inicial? Se atendemos as suas expectativas, o que você observou da Leão Grupo, te ajudando nesse processo? Legal, bom, eu falo que, de fato, a primeira consultoria, o primeiro encontro com o Atila, ele foi o divisor de águas ali, assim, quando eu saí da consultoria, eu não tive a menor dúvida, de que eu faria acontecer. a única dúvida ainda era a parte de como eu ia pagar, era a parte financeira, e aí eu conversei com outro contato, que agora eu não lembro o nome dele, que é do financeiro, acho que ele é diretor financeiro. Wagner. Conversei com o Wagner, a gente já conversou as possibilidades, e ele mais uma vez encontrou ali o que me servia da melhor forma, e a consultoria inicial com o Atila foi justamente uma clarificação, ele trouxe luz, até mesmo ao que eu já acreditava ser possível, ele foi passo a passo ali, ele foi requisito por requisito me perguntando, e falando sobre a experiência de vocês, e falando sobre as possibilidades, e como poderia defender isso com a imigração, e mostrar isso para eles, a relevância, então ele foi trazendo certeza para mim, a cada passo que ele botava ali, a cada requisito, ele foi dando mais certeza. Então, quando a gente finalizou, ele disse, Tiago, você praticamente atende os sete requisitos, os três promos, a gente consegue fazer isso dar certo, você tem altíssimas chances, você está entre os perfis que a gente raramente tem alguma reprovação, e geralmente quando tem reprovação, muitas vezes é por uma questão do oficial de imigração, quando você entra com o processo de novo, talvez seja aprovado, e aí ele me deu essa segurança, então aliou o meu desejo, o meu sonho, a minha preparação, é por isso que eu falo que nada acontece na hora errada, porque eu precisei desses últimos dez anos de espera para que eu cumprisse todos os requisitos, e aí encontrei uma empresa que realmente trouxe essa segurança para mim, essa confiança, mostrou o caminho das pedras, mostrou o trabalho, a excelência, e aí eu não tive dúvidas, realmente, foi no mesmo dia mesmo, já falei para ele, falei para o Wagner, vamos fechar, pode fazer o contrato, vamos entrar, e aí foi só realmente aquela etapa maluca, de atrás de todos os documentos, de atrás de tudo, sempre com o respaldo de todos que me assessoraram ali, os iniciais, Rafael, depois foi a Fabiane, e o pessoal de advogados, toda dúvida que eu tinha, eu perguntava, eles traziam para mim, as documentações, foi tudo assim, aconteceu com excelência do começo ao fim, e mesmo quando é RFE, a gente fez a reunião, acho que foi no dia seguinte, aí a Samanta já trouxe todo o ponto dela, já me acalmou, e falou que era natural, que era normal, mas que tinha grande chance ainda de reverter, porque realmente o meu perfil era muito forte, e eu acho que é o confiar, é o confiar, e acreditar que existe um tempo certo, e que as pessoas vão fazer o que puder para fazer acontecer, e eu até falei, quando eu participei da live, falei para o Leonardo, falei para o pessoal da Leão Grupo, que vocês não fazem consultoria, a consultoria, a assessoria de vocês é só um meio, que vocês utilizam, vocês realizam sonhos, eu poderia fazer isso sozinho, poderia ter feito todo esse processo sozinho, sair estudando, ir atrás de tudo, poderia, mas talvez eu levaria anos para conseguir entender, aprender, fazer a documentação do jeito certo, e mesmo assim poderia dar muito errado, se eu tentasse fazer sozinho, então você encontrar pessoas que podem acelerar o tempo, que podem acelerar os teus resultados, acelerar a tua vida, não tem o menor sentido você não investir, nessas pessoas, nessas empresas, que podem te ajudar, então vocês já realizaram vários sonhos, como também realizaram o meu agora, e ainda tem algumas etapas pela frente, para a gente cumprir, que eu gostaria que fosse rápido, mas infelizmente tem que esperar agora, talvez um ano e meio, dois anos, provavelmente é o que deve demorar todos os processos, mas de novo, tem o tempo certo, se for para ser isso, vai ser isso, se for para acelerar, vai acelerar, agora é aguardar, e mais uma vez, fazer o que tem que ser feito. Tiago, você foi um cliente muito ativo durante o processo, você subiu a sua pasta rapidamente, estava sempre empenhado, sempre conversando com o pessoal da nossa equipe, estava muito interessado realmente em concretizar esse sonho, e você também leu a sua petição, você pode vir com a gente, como foi ler a petição, ver ali toda a sua história, todo o progresso. Legal, eu realmente fui bastante ativo, às vezes eu brinquei com a Fabiane, que o Rafael até foi meio chato às vezes, porque, de novo, é o maior sonho da minha vida, sempre foi, então não tinha o menor sentido, eu não ser a minha melhor versão ali, fazer tudo o que eu pudesse, e realmente eu quis entregar tudo o mais rápido possível, eu quis garantir que estava tudo certinho, tudo redondo, na máxima qualidade, porque é o maior sonho da minha vida, então eu falo, se uma pessoa entra num processo desse, e não faz o melhor dela, não só pelo valor de investimento, mas pelo futuro que ela pode construir, já tem alguma coisa errada, às vezes ela está querendo isso por quê, porque se ela não se dedica 100%, não espere talvez que o resultado seja 100%, e quando eu li a petição foi muito interessante, porque é realmente ver que tudo valeu a pena, que tudo que eu passei, que tudo que eu estudei, que todo o tempo que passou, teve um propósito, e estava tudo ali escrito, amparado, com evidências, foi um trabalho de excelência, de conseguir ligar tudo o que eu fiz com pesquisas, com evidências, com necessidades dos Estados Unidos, demonstrando a relevância, coisas que provavelmente sozinho, de novo, eu levaria muitos meses para fazer, ou anos, ou nem faria, nem perto dessa qualidade, então a petição de fato, foi uma história da minha vida contada, mas contada com o intuito de mostrar o quanto a minha história, hoje, ela é fundamental para realizar o meu sonho, para fazer com que eu seja recebido nos Estados Unidos, como uma pessoa que pode ajudar eles economicamente, socialmente, e de diversos sentidos, então foi muito interessante. Ah, que bom, perfeito, você também disse, que ao longo da sua trajetória profissional, você teve contatos com americanos, trabalhou em empresas multinacionais, como é que foi, a sua experiência, ao estar lidando com eles, o que você percebeu de diferente, que não tem aqui no Brasil, que você viu lá, que você gostou da cultura, que se identificou mais, de querer de fato concretizar esse sonho de ir, que foi impulsionando a sua vontade. Legal. Isso é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos brasileiros tem a visão como turista dos Estados Unidos, e aí muitos falam, ah, americano é seco, americano é grosso, discriminação, e eu sempre lembro quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, olha, quando você vai como turista, primeiro que a maioria das vezes, quando você vai como turista, e na maioria das vezes, a gente está falando de Orlando, Disney ou Nova York, na grande maioria das vezes, você não está lidando com os americanos de fato, você está ligando, normalmente são imigrantes também, que falam inglês, que moram lá e que trabalham, na área de vendas, na área de atendimento, se for americano, entenda que você está lidando com uma pessoa que trabalha com turismo, e uma pessoa que trabalha com turismo, ela atende pessoas todo santo dia, ela vive aquilo todo santo dia, tem que lidar com diferentes perfis de pessoas, tem que ouvir perguntas malucas, tem que suportar muitas coisas que outras profissões não têm, então não adianta você olhar para uma experiência de turismo que você tem ali com americanos, e você falar, por causa disso, americano é frio, por causa disso, americano é seco, por causa disso, não sei o quê, que não é verdade, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, trabalhei com americanos, criei grandes amizades com muitos americanos, na época que eu trabalhava lá, e não tem nada disso, o que eu vejo nos Estados Unidos, que muitas pessoas confundem com isso, e é uma coisa que me atrai muito na cultura americana, é o quanto eles respeitam a sua individualidade, e por isso que muitas vezes eles falam, ah, o americano é meio seco, ele não vai chegar, ele não é aquela pessoa que nem o brasileiro, já chega abraçando, dando beijo, não, ele respeita a sua liberdade, a sua individualidade, o seu espaço físico, o seu corpo, ele vai chegar a conversar, vai fazer um cumprimento formal, e conforme você vai ganhando ali confiança, e vai criando um relacionamento, eles são tão amigos e tão abertos quanto um brasileiro, mas esse contato inicial de respeito, de novo, eu não estou generalizando, todo americano é assim, como nem todo brasileiro também não é ou é, eu só estou dizendo a minha percepção, do porquê que me atrai muito a cultura americana, independentemente dos erros, porque erros a gente não tem que ficar se preocupando, e sim o que realmente faz sentido para a gente, O americano ele respeita muito mais a sua individualidade, a sua liberdade, eles têm um senso de respeito muito maior, um senso de comunidade muito maior, um patriotismo muito maior, uma preocupação com o outro muito maior, então você realmente sente que você é valorizado, independentemente do quanto você tem na conta, de quem você é, do cargo que você tem, você é valorizado como pessoa, você tem acesso a tudo de igual para igual, você tem liberdade para ir do jeito que você quiser, aonde você quiser, claro que tem regras específicas com qualquer lugar, mas essa liberdade em todos os sentidos que você tem na América, você tem uma liberdade financeira maior, porque tudo é mais acessível, você tem uma liberdade de se expressar, você tem uma liberdade de ser quem você é, você tem uma liberdade maior na rua, você tem mais segurança, você tem mais respeito, você tem mais individualidade, tudo isso faz parte de muitos princípios e muitos valores que eu tenho, a minha esposa também, então para a gente realmente é um país que funciona muito melhor com base no nosso estilo de vida, no que a gente valoriza, então isso é algo que atrai muito a gente, o estilo de vida deles faz mais sentido para nós, do que no geral o estilo de vida aqui no Brasil, é questão de respeito, principalmente eu falo que uma das coisas que mais me incomoda é falta de respeito, é injustiça, eu sempre brinco, por exemplo, eu e minha esposa, nem que a gente queira chegar atrasado, a gente chega, se a gente tentar se atrasar, a gente ainda vai chegar no horário, e a maioria dos brasileiros, a maioria, não são todos, mas a maioria se atrasa em compromissos, isso é fato, amigos, familiares, o brasileiro tem essa mania de atrasar, nos Estados Unidos, isso é praticamente inaceitável você se atrasar, é uma falta de respeito absurda você se atrasar por compromisso, então são coisas que eles valorizam realmente muito mais no relacionamento do que no quesito o que você tem, aqui se você chega num carrão, num lugar você é tratado diferente do que se você chegar num carro comum, lá você é tratado de igual para igual, independentemente do carro que você tem, porque carro lá não é sinal de status, como é aqui no Brasil, então são esses pequenos, essas pequenas diferenças em valores, que faz com que a gente realmente entenda que, para a vida que a gente quer construir, não, vocês já têm, eu tinha finalizado, é, foi na hora que você estava finalizando, a respeito dos valores, né, e vocês já têm algum destino nos Estados Unidos, onde vocês querem morar? A gente ainda está pensando, assim, inicialmente, a gente deve ficar ali pela região de Orlando, não em Orlando, propriamente dito, mas alguma cidade ali ao redor, pela facilidade, né, a facilidade de acesso para o Brasil, de voos, pela facilidade da língua, apesar de eu ser fluente em inglês, e até ensinar inglês, dar aula de inglês, a minha esposa ainda não é fluente, então, pela facilidade que a gente ainda tem lá, de poder, em alguns lugares, falar português para ela, facilidade de acesso, clima, né, querendo ou não, o clima da Flórida, ele é praticamente igual ao do Brasil, então, ali, eu acho que como uma porta de entrada, para que o primeiro ano, principalmente, ele seja menos desafiador, você não ter que se preocupar com o clima muito diferente, com pouco acesso a coisas em português, se for necessário, a gente pretende ficar pela Flórida, inicialmente, e aí, depois, a gente vai vendo, aonde as coisas vão se desenrolando. E quais são as suas expectativas profissionais nos Estados Unidos? Como você visualiza a sua área? Legal. Tem bastante, tem bastantes projetos que eu pretendo fazer por lá, eu acho que, assim, eu ainda estou estruturando já algumas coisas que eu pretendo, além de dar continuidade a algumas coisas que eu faço, aqui no Brasil, na área de treinamentos, de aprendizagem, de inglês, de aulas, de mentorias, que eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo, mas tem alguns outros projetos, mas a minha cabeça principal, indo para lá, é empreender, é a cabeça de empreendedorismo, não é a cabeça de ir para lá, arrumar um emprego, e trabalhar oito horas por dia, e sim, fazer um empreendimento, ou mais, um ou mais empreendimentos, e aí, tem várias áreas que eu gosto, que eu tenho domínio, que eu tenho interesse, e até isso, a facilidade de empreender lá, as leis, a burocracia, e as vantagens, elas são muito importantes, então, eu falo, se você vai para os Estados Unidos, com documento, com clareza do que você quer, e com uma mentalidade empreendedora, não tem como não dar certo, é só uma questão de fazer acontecer, então, a minha expectativa profissional é mais, e realmente, até mesmo pelo projeto e negócio que a gente fez, que eu também pretendo fazer, ele se tornar realidade, de ir para o lado do empreendedorismo. E já está tudo planejado, né? Aí, assim, vai facilitar para poder, vocês conseguirem o sucesso, que vocês estão almejando lá. Sim. E no meio, desse caminho todo, que vocês estão percorrendo, qual é o conselho que você deixa, para as pessoas que também, estão pensando em, botar a ação nesse sonho, em morar nos Estados Unidos, qual foi o aprendizado que você teve, ao longo de toda a sua jornada? Olha, eu acho que o primeiro ponto, é de fato entender, se esse é o teu caminho, né? E quando eu falo entender, não é logicamente falando, é você realmente sentir no coração, se, cara, é um sonho que você aceitaria abrir mão dele, e morrer sem realizar, ou é um sonho que você se frustraria muito, se chegasse lá no final, e você não tivesse realizado. Essa é a pergunta que todos têm que se fazer. Não é um caminho que todos devem seguir, mas é um caminho que talvez muitos deveriam seguir, mas por medo. Medo de arriscar, medo de não dar certo, medo de duvidar de si mesmo, medo dos desafios, acaba deixando de lado. E eu sempre falo muito, né? Enquanto você continuar vivendo pelos seus medos, você nunca vai viver pelos seus sonhos. Você sempre vai apagar os seus sonhos, porque os medos vão ser mais fortes. Então, acredita, de fato, se você sentir no teu coração que esse é o caminho que você tem que ir. e não questionar isso, porque o como não é nosso trabalho descobrir. O como é, por exemplo, é dar na mão da Leão Grupo e eles descobriram o como. É você saber o que você quer, o porquê você quer, e o como ele naturalmente vai aparecer. E o segundo ponto é, faça a consultoria. É algo que é um investimento ridículo, essa consultoria, e eu falo, esse é um investimento mínimo que você vai fazer, para trazer clareza. Na pior hipótese, talvez eles vão falar para você, o pessoal da Leão Grupo, ó, você ainda precisa disso, disso, disso. Então, a pior hipótese ainda é a melhor hipótese que você pode ter, porque vai te trazer clareza da direção que você tem que seguir aí nos próximos 2, 3, 4, 5 anos no Brasil, para depois ter a sua elegibilidade prontinha. Ou a melhor hipótese, eles falarem para você que você realmente é o perfil e cabe a elegibilidade, e você entrar com o seu processo, e aí entre o quanto antes, porque o tempo vai passar do mesmo jeito, de um ano, dois anos, três anos, o tempo não para, né? O tempo vai continuar passando, quanto antes você garantir aí o teu processo, se ele for aprovado, você já vai ter aí o tempo decorrido, e aí é só uma questão de você realmente se preparar e fazer dar certo. Tiago, eu quero agradecer por você ter compartilhado a sua história, ter aberto a sua casa, um pouco da sua vida para a gente, e compartilhado também a sua vivência, inspirado outras pessoas, foi incrível conversar com você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que é isso mesmo, é só mais uma vez agradecer a vocês, já falei isso para o Léo, já falei isso para todo mundo na live, quando eu fiz com vocês, para que vocês podem contar mil por cento comigo, e não teria como ser diferente para qualquer coisa que vocês precisarem, projetos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eu já, eu tenho coisas que eu quero, que eu quero conversar até com vocês depois, e não é nem por mim, nem por vocês, mas é porque eu sei que muitas pessoas também vão precisar, e eu acho que isso não poderia ser diferente, porque mais uma vez, não teria sido possível sem vocês, é um sonho, não é um sonho, é o maior sonho da minha vida, e vocês foram fundamentais para isso acontecer, então a minha eterna gratidão a vocês, a minha honra a vocês, e agora é levar isso para mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm medo de realizar esse sonho por desconhecimento, por falta de informação, por dúvidas, que certamente vocês conseguem sanar, como vocês fizeram comigo, e farão com muitos outros. Muito obrigada mesmo, de verdade, foi uma satisfação imensa poder ter te ouvido, e parabéns, e agora só falta a fase final, né? Agora é mais um tempinho aí na expectativa, e esperar acontecer.